Olha, nesse momento começa a ser lançado o concreto aqui para a concretagem Vai subir agora A gente vai acompanhar aqui Esse momento da concretagem da última lata aqui Do shopping da gente O concreto vai passar por aqui A gente vai passar por aqui A gente vai passar por aqui Olha lá, olha, começou ali, mano. Daí a gente começa a ver a concretagem da última laje do shopping da gente, os operários aqui começam o trabalho, na verdade continua o trabalho, tem muita coisa para acontecer ainda, mas o trabalho continua e os profissionais estão, vamos finalizar agora aqui a última laje, o shopping da gente se transformando em realidade a cada dia em Caxias, são mais de 200 lojas, 200 boxes na realidade que vão se abrigar. Um trabalho que exige muita qualidade. Muita força, habilidade técnica também, porque são profissionais profissionais aqui que já tem grande habilidade aí para poder desenvolver essa atividade, né? Começando a espalhar ali nessa primeira parte, então é isso, essa é a primeira, as primeiras toneladas aí de concreto que estão chegando para a última laje que está sendo aplicada em breve até o final de 2019 Caxias terá o shopping da gente concluído, são muitos meses de trabalho, são muitos meses de trabalho, uma obra construída com recursos próprios do município de Caxias. Esse é o shopping da gente. Música 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 Música